Depois de muito tempo, voltamos com o Nemplay Responde, hashtag 35, aquele quadro de assuntos bem aleatórios, onde quem cria o conteúdo são vocês, vou abrir lá na aba comunidade, uma postagem pra vocês mandarem seus comentários pra eu responder em vídeo, então finalmente chegou o vídeo, depois de umas 3 semanas de eu ter postado lá. Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nenksang, isso aí é Awake, pra quem já é fã, já deixa aquela moral com o seu like aí, e pra quem é novo no canal, fica aí até o final do vídeo, vamos ver que os comentários a galera postou, né? Se vai ficar interessante ou não esse vídeo, e aí você pode se inscrever e deixar o seu like também. Beleza? Então vamos para a primeira, primeira não, né? Primeiro comentário. O Ítalo Magno mandou, o que vai ser primeiro, o que você acha, a exclamação de Sapuri, ou os outros personagens da exclamação de Sapuri que falta sair? É uma curiosidade de muitos jogadores saber, né? Se talvez a GTA não esteja lançando a exclamação de Sapuri, por não ter nenhum dos outros, nenhum dos outros não, nós não temos aí o Aquário, né? Sapuri, e nem os gêmeos de Sapuri, só temos, em que aqui só temos o Shura e Sapuri aqui no game. Eu acho que não, né? Porque eles já podem lançar o personagem assim que eles desejarem, né? Mas, na coerência, eu acho que eles não estão lançando a exclamação de Sapuri, por não ter lançado aí o Camus e o Saga Sapuri. Então, é uma coisa que eu acho que pode ser um dos motivos dele adiarem a exclamação de Sapuri, por além de vários outros motivos que a gente vai falar aqui, né, ao longo do vídeo dos comentários, mas é que eles estão focando no momento Lost Canvas, Next Dimension, porque da saga clássica praticamente temos todos os personagens. Ah, mas não tem o Shun Divino. Pô, a gente já tem o Shun Criança, Shun Andômeda, Shun... Ah, Shun Divino não, não é o Shun de Virgem, né? Então, já temos vários Shuns do jogo. Ah, mas não lançam o Shaka Divino, mas temos o Shaka, temos o Arayashiki, mas não temos o Asmita, tá sacando? Então, o personagem não temos, não temos as versões que a gente tem expectativa que seja lançado, né? Mas a gente vai falar isso mais em comentários futuros. Vamos pro próximo agora. O Cleiton mandou. Nem, você acha que vai demorar vir o próximo Cavaleiro Divino? Eu acredito que sim, porque de todas as sagas, os Cavaleiros Divinos são os que tem menos personagens. Atualmente, nós temos aí um terço já dos Cavaleiros Divinos. Faltam o quê? Oito mais um se eles lançarem a exclamação divina, né? Então, é uma saga que eu especulo que possa ter apenas um personagem por ano aqui como lançamento, tá? O André mandou. Qual a chance do El Cig ser forte igual ao anime? Eles cagaram tudo. Manda salve! Então, eu não sei o que que eles cagaram, então eu já fico salve aí pra você também. Por que que eles cagaram tudo? Ficou um pouquinho nebuloso essa parada aí do estragaram tudo, estragaram o card, né? Mas o Abafco, lindíssimo, um dos melhores. Já é tier 1 pra mim, desde sempre. O Oneiros tá muito AP também. Vamos ver como é que vai ser esses outros personagens. Mas todo personagem que eles tentam lançar, eles tentam mudar o meta ou lançar um novo meta. A minha expectativa do El Cig é que ele possa aí entregar com uma sinergia com o time de sangramento, né? Eu gostaria que ele desse um dano, um single target, né? Obviamente, mas que ele já estourasse o sangramento. Então, ele teria um DPS da hora, mas já estouraria o sangramento também. Então, essa aí é a minha expectativa do El Cig. Eu não acho que ele possa se tornar meta. Eu acho que ele pode ser mais um suporte para a formação de sangramento ser relevante no meta. Porque até mesmo, se não fazer a formação de sangramento, no caso do Shura, Sapuri principalmente, acaba que o Shura e o Sapuri se tornam um personagem muito descartável. Eu mesmo, eu substituo o Shura e o Sapuri pelo Shun-MM. Ao invés de dar duplo turno pro Doku com o Shura, dou duplo turno com o Shun-MM que cura meu time ainda, né? E o Jun, continuando na vibe do Sapuri, vocês estão bem hypados com a galera do Sapuri. Ele mandou, Ney, como você acha que vai ser o reparo do Shun-MM de Sapuri? Só que o Shun-MM já foi lançado, né? No caso, o Shun-MM de Sapuri, eu não acho que ele vai virar... Ou tem expectativa que ele vai ser tipo o Shun-MM Divino? Porque o Shun-MM já é um personagem da hora, ele já é um personagem top. Ele chega no máximo em várias listas nos Tier 2, ele não chega no Tier 3 de jeito nenhum. Ele tá perdendo um pouquinho do espaço por causa do lançamento de outros personagens, né? Que estão sendo inseridos aí no game, Shun-MM Divino, Persephone, né? Ele tá concorrendo com mais personagens, mas eu acho que ele possa ser um personagem talvez mais ofensivo. Talvez possa rolar alguma coisa na skill 3 dele também. Ou ele tipo, sei lá, atacou o Shield e aí ficaria muito Shun-MM Divino, né? Ele vai atacar lá, aplica aquele efeito de... como é que se diz? Tipo, como fala? Aquele quadrado que ele coloca? Então, eu acho que ele poderia colocar muito mais desses quadrados aí. E pra ele falta o DPS, que a hora com o Shun Divino tá faltando. Então, eu acredito que o reparo dele vai ser alguma coisa voltada mais para DPS. Alguma coisa dele absorver dano, né? Então, o dano que ele absorve aqui, ele vai acumular mais dano também. E a possibilidade dele aplicar também mais muralhas de cristal também. Muralhas de cristais, serem muralhas de cristais, né? Alguma coisa dele colocar mais muralhas de cristais e ele conseguir absorver mais o dano. Que a gente fica bem assim, a gente coloca a proteção, mas a gente não consegue usar a revolução da poeira pra ele aumentar o dano, né? Porque essa skill que ela causa um dano, mas você tem que usar duas, três vezes. Então, o lance é... Eu acho que ele não vai ser igual ao Shun Divino. Eu teria uma expectativa que ele poderia parecer igual ao Shun Divino. Mas, realmente, tá um pouco nebuloso aí pra mim. O que vocês acham que o Shun Sapuri poderia fazer? Mas, ter quebrado, ter uma alteração muito grande nele, eu acho que não vai ter porque... Não tem como melhorar tanto o personagem que já é bom, né? O Rocky mandou... O Shijima merece o reparo ou ele joga fácil do jeito que tá? Não, o Shijima merece o reparo. Eu acho que ele tem grande chance de receber um reparo aí até o final do ano também. Ou no início de 2023. Ele não está na lista, né? Das preferências. Eu já soltei um vídeo pra quem viu meu vídeo de Sumos, respondendo comentários aí do Devteros. A minha aposta é que esse ano, além do SS, que deve ser o próximo, nós teremos quatro, né? Teremos ainda o Yoga Divino, o Lune, né? Que seriam os mais concorridos. E o Shun Sapuri. Então, esses são os mais concorridos. Já que o SS vai chegar em setembro. Então, já fechou o ano com esses três. Mas aí, ele não tá tão rápido assim. Depois dele, teríamos o Milo Divino. Se eu não estiver errado, acho que o Milo Divino vai começar em 2023. E o Shijima também, acho que depois do Milo Divino, quem foi lançado é o Shijima. Não tenho certeza agora. Então, o Shijima tá pra chegar aí no início de 2023. E sim, ele precisa de um reparo urgente. Eu adoraria que ele espalhasse os portões. Eu acho uma mecânica muito da hora. E ele poderia colocar portões em todas as skills. Ataque básico, coloca o portão. A segunda skill dele, ele poderia somente acelerar mesmo todos os portões. Será que ele faria com a skill 2 dele? Mas eu queria que ele colocasse todos os portões. Assim, muito fácil. Ataque colocou o portão. Ataque colocou o portão. Acho que ele ficaria muito da hora, né? E a skill 3 acelerasse os portões. Só que aí, se ele colocasse o portão na skill 1. O que eu faria na skill 2? Balanceamento. Que vem o balanceamento aí pro Shijima. Se chegar o balanceamento dele, com certeza, ele vai poder receber um reparo em breve. O Laerte mandou. Por que mesmo depois de ter pego o tema, ele não aparece na pool? É puramente ser vergonhice mesmo da nossa GT, tá? Então, é falta de enviar tickets pra eles também. Eu, por exemplo, não enviei. Mas é falta mesmo de reclamar pra eles colocarem ele na pool, né? Porque ele não está na pool. Só dá pra conseguir ele no evento do... Do expedição do santuário. E não rola ficar pegando cópia de um personagem. Que até hoje eu não tive a capacidade de fazer um review com pelo menos três motivos pra investir nele. Eu não tenho criatividade pra jogar com o tema. Por enquanto, a única vantagem que eu vi nele é beneficiar o templo Lost Canvas. Então, por isso que o meu tá seis estrelas, né? Pra beneficiar aí a Sasha e o Albafka, que são os Lost Canvas que eu mais utilizo aqui na minha conta. Essa é a utilidade dele até o momento. O Raiuto mandou... Você espera mais Chaka ou Saga de Armadura Divina? Eu, na verdade, não espero nenhum dos dois. Porque eu tenho uma tipatia dos dois. Porque tem um tanto de Vigia e um tanto de Gêmeos aqui no jogo. Então, eu tenho mais expectativas do MDM. Eu gosto mais de valorizar os personagens que estão mais off meta aí. Então, seria ou MDM ou Capricórnio, que seriam os personagens que eu tenho mais hype aí pra Divino, tá? Eu posso falar do Mu também, que é um signo mais antigo, se eu não me engano, que não recebe Cavaleiro Novo, né? O último Ares que nós recebemos foi o Shonsapuri. Quanto tempo que a gente recebeu o Shonsapuri? Foi em 2021, se eu não me engano? Então, tem o quê? Mais de 16 meses de receber Ares, né? Então, é isso. A minha expectativa, então, é que possa ser o Mu. O Ayora falou que ele vestiu na saga Soul of Gold a armadura de Odin. Você acha que vão lançar ele? Nesse caso sim, você acha que vai ser um EX, já que ele vai estar com a armadura de um deus? Cara, o Ayora, ele deve ser... Lançar essas versões alternativas, deve sim ser um EX, beleza? Porém, eu não tenho expectativa que vai lançar ele, porque não tem direitos autorais no Soul of Gold, que é a mesma da Toei. Então, todas as produções da Toei, possivelmente, vai ser a última saga, ou talvez nunca, teremos aqui no Sanseya, né? Já que a Toei, provavelmente, vai, né? Cobrar milhões aí, pra ser utilizada aí. Alguns personagens que a GT nem precisa, né? A Tencentina precisa, já que ela tem personagem pra lançar aí até, sei lá, 2030 no jogo, né? O Ricardo mandou, você acha que está demorando para um novo Cavaleiro de Câncer, o Money Gold de Câncer, The Lost Canvas? Seria uma boa opção, não acha? Pra mim, qualquer Cavaleiro de Câncer, né? Pode ser tanto o Money Gold, quanto pode ser também o MDM Divino, tá? No caso, é mesmo, é porque eles agora estão focando nos malignos do Lost Canvas, tem esse lance também. O Money Gold é um personagem bem hypado, quando teve aí a enquete dos personagens pra ser lançado o primeiro, o Abafka venceu, o Devterus ficou em segundo lugar, e o Money Gold ficou em terceiro lugar. Ou seja, o Money Gold é o personagem que tem mais chances de ser o próximo Gold da saga The Lost Canvas. Mas como eles voltaram aí para, quer dizer, criaram a SX, né? A Sasha, e também criaram... Ah, Sasha SX? Nem lembro agora. Enfim, criaram a Sasha SX, vão lançar aí a Pandora, o Lost Canvas, e vão lançar também o Oneiros, então eles pularam aí os Gold. Mas quando eles retornarem a lançar os Gold, possivelmente teremos aí grandes chances de vir aí o Money Gold, por ele ser o terceiro preferido da enquete, já lançaram o primeiro e o segundo, e na ordem da enquete também, né? O outro, o Clayton, mandou. Qual a expectativa do Serra do Tanatos e do próximo Divino? Então, o Serra do Tanatos é uma expectativa que ele não vai vir, e eu não tenho criatividade para ele mesmo, né? Eu acho ele já muito top, né? Todo fechadinho. E a minha expectativa é que venha o Odisseus. Mas para deixar o Tanatos um pouquinho mais roubadinho também, eu acredito que eles não vão mexer no dano do Tanatos, mas ele poderia bufar o seu time. Então, essa ira que ele tem aqui, que bufa tanto... Bufa tanto o ataque quanto a defesa dele, poderia ser uma mecânica legal, né? Então, ele distribua a ira para todo o seu time. Ou seja, o Tanatos vai ser, sim, o atacante perfeito. Vai ter um dano cabuloso, vai ter uma sobrevivência da hora por causa dos seus status, da sua ira, do seu roubo de vida, e ainda vai bufar o time inteiro. Já pensou a ira sendo transbordada para o time inteiro? Caramba, velho. Seria uma mecânica bem simples para o CRSS, que tem, normalmente, uma complexidade bem alta, né? Embora... Ah, o do Ragnar do Pocedor é bem simples, né? Para falar a verdade. Mas eu acho que ele poderia vir com uma vibe de suporte, né? Isso aqui é só uma... Sei lá, alguma coisa aí que poderia parecer aí com o Tanatos, né? Eu acho que mexer no dano dele, na ofensividade dele, eu acho que não deve mexer não, porque ele já está bem da hora, bem redondinho do jeito que está. O Wanderlei mandou, Ney, eu notei uma coisa errada com o Shurex Apuris com a Sasha. Quando ele dá a segunda skill dele, às vezes aparece para dar o segundo turno dele, tendo que ele só tem o segundo com o ataque básico. Então vamos testar, porque isso aconteceu comigo em live, inclusive, né? E eu estava reclamando bastante, porque... É por causa que o tipo estava enfrentando uma Saori, eu falei, ah, vou gastar aqui de energia para não curar a Saori, para a Saori não curar. Aí ele dava a segunda, ele obrigava a ter o ataque básico, porque a energia acabou, né? Era muito chato isso. E era um erro, então já foi corrigido. O Apollo mandou, você tem esperança do lançamento dos Cavaleiros da Saga de Asgard? Já que estão sendo lançados os Cavaleiros do passado, alternativo do Lost Canvas, você acha que mais para frente pode chegar o Cavaleiro? Não, porque é o mesmo lance do Soul of Gold, é da mesma empresa que a Toei, e o Lost Canvas é uma outra empresa que deve ter cedido os direitos autorais para o Sansei Awakening. Então, a mesma vibe do Soul of Gold entra para o... Como fala? O Asgard, tá? E qualquer filme que também tenha do Cavaleiro do Zodíaco, que é Fila, que é da Toei, beleza? Por que você tem de vindo aqui no Sansei Awakening? Por que eles são diferentes? Porque eles não podem usar o desenho original. Por isso que eu acho que não vai vir um Ayori Jorgin, porque vai ter que fazer um Ayori Jorgin diferente, então quebra um pouquinho da expectativa dos players, que é ver o original e estão lançando um Ayori genérico. Eu sei que muitos iriam gostar, porque é Ayori, mas seria de qualquer forma genérico, então alguns jogadores irão quebrar a sua expectativa. O Mestre que mandou, quando vai fazer uma live só de Comandante Pandora, já que o Tarnatus voou pro seu coração, no dia que aquela vaca parar de quebrar todos os meus combos que eu gostaria de testar em live, aí eu posso fazer, já que normalmente eu faço live, já tentando fazer alguns times pra fazer corte da live pra trazer aqui pro gameplay, então tem muitos times que eu monto que ah, se o cara aparecer com Comandante Pandora, acabou com o meu time, então por isso que eu não faço. Outro detalhe também é porque a minha comandante Pandora normalmente é mais lenta que esse Comandante Pandora dos inimigos, a minha não é duplo Speed SS, deixa eu ver como que tá aqui ó, a minha tá com esses dois e essa aqui ó, e a Iris nem é duplo S, então eu perco muito na Speed contra outros Comandantes Pandora, isso me irrita e aí eu levo pra dentro, por isso que eu não uso Comandantes Pandora, porque se eu usar a minha, eu vou ter que usar o meu inimigo vai poder usar também, aí eu tenho que fazer uma live de calça de Pandora, embora tem vezes que eu me arrisco e não bano ela, né, mas é só as vezes, só as vezes. Quem viu o vídeo do Tripapa, por exemplo, eu não tava banindo a Pandora, eu acho. O Rodrigo mandou, nem play, pra trazer um mestre de cristal ao game, a gente teria que pagar alguns direitos autorais a alguém? Adoro esse personagem, também, já que ele é de gelo e eu gosto de personagens de gelo, né, mas sim, tem os direitos autorais da Twake, como eu já citei aqui em comentários anteriores, provavelmente aos direitos autorais mais caro, já que a Toei, né, é uma empresa aí, gigantesca, dona, por exemplo, de Dragon Ball. Já estamos chegando aí na reta final do vídeo, mas não esqueça de deixar aquela moral, com o seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar, porque eu esqueci também de deletar e aí rolou vários comentários, por isso que o vídeo tá longo também, mas bora lá, o Ayakos do Lau chegou aqui e mandou, nem se acredita que os espectros ranquear estarão jogáveis com CRs? Nenhuma expectativa com CR classe A, né, nenhuma, porque o que precisa dos classe A, na verdade, são dano e todos os personagens dos classe A, barra B, não tem multiplicador de dano e a GT realmente não vai mexer nisso, a Izuhirra que tem um dano até relevante para um classe A, mesmo assim, ela vai ser flopada, já que o dano dela é todo picado, né, e com meta de cura curando toda a ação, acaba que a Izuhirra lost canvas também, mesmo que seu DPS bem interessante, não vai se quadrar no meta. Eu adoraria, né, super a favor de A e B balanceados e rodáveis no meta, mas isso não cria expectativa. E, né, pra você não ficar desiludido aí também, não cria expectativas também. O Alan mandou aqui, se for Alan mesmo se é esquadrado aí, não sei, nem se o próximo SS ou ST se for o Alan do The Lost Canvas ou a exclamação de Sapuri de acordo com o mangá e o anime, qual você acha que vai ser as skills dele? Ele mandou esse comentário e não havia ainda lançado o Oneiros, tá? Então, vamos, caso seja o próximo, né, personagem SS-EX aí, o que que acontece? Eu acho que o Alone, ele poderia ser um controle com uma vibe de sentença de morte, tipo o Thanatos, porque ele tem aquele lance de pintura dele, e depois, se todo mundo falece, ele poderia ter uma mecânica, mais ou menos, a vibe do Thanatos, com o olho também, podendo se tornar até um Thanatos 2.0, mas na vibe, talvez de suporte, né, é um pouquinho complicado pensar nas skills dele, mas eu acho que ele possa ter uma vibe dessa aí, do Thanatos, né, agora elaborar 4 skills, né, seria muita coisa somente para um vídeo. Agora, o, a exclamação de Sapuri, eu acredito que vai ser igual a exclamação de Atena mesmo, mais ou menos, a vibe aqui, cada um com o seu efeito, né, ele tem expectativa que o Saga tenha aí um ataque em área, o Kamos, um congelamento, e o Shura vem aí reforçar com algum estilo de sangramento, para reforçar ainda mais a build de sangramento também, né, pensando naquela vibe do El Cid, né, que estoura o sangramento, se eles não quiserem aplicar no El Cid, eles podem também usar no Shura Sapuri, atacou o inimigo e já estoura todo o sangramento que aquele inimigo tem, né, eu acho que ficaria da hora também. Eu acredito que o golpe, né, da exclamação de Atena deva ser o mesmo também, sem alterações, né, e os buffs aqui vão ser alterados conforme cada um dos personagens, né, o Kamos poderia ser, por exemplo, stack de gelo, enquanto o Shura poderia ser um contra-ataque, né, aplica o sangramento e podendo congelar também, né, todos os inimigos que tem stack de gelo, nós aí ficaria, né, complicar talvez um stack próprio para não bombar demais a formação de gelo, que já é uma formação tóxica hoje, atualmente, e fica redundante, tóxico e hoje atualmente, melhor dizendo, e o Saga, eu não sei o que que poderia ser o Saga, talvez ele poderia ter aquela vibe do Milo, né, divino, de anular o dano ou de ser um esquiva, né, tipo, não, do grande mestre dar uma esquiva, vai atacar ele e vai para outro personagem também, poderia ter mais ou menos uma vibe dessa defensiva com ele também. O Damasceno mandou, Onem, tudo bem? Você viu que diminuíram o número de fragmentos de livro dos doze templos de Hags foi de dez para quatro, vamos conferir isso agora, vamos lá. Não, ainda permanece os dez fragmentos. O Danilo mandou, o que você acha dos atuais modos PVA do jogo? Mudaria alguma coisa? Acreditaria algo? Eu particularmente acho que o Ciclastral poderia ter os doze dourados ao invés de ter o Camus e enfim. Eu mudaria, eu contrataria alguém na verdade para mudar com certeza, mas todo o PVA é repetitivo, então acaba que você vai ter um esforço para fazer alterações, acrescentar e depois vai ficar chato. É igual a Torre do Selo. Chegou a Torre do Selo, ficou aquela coisa lá no primeiro mês, hoje já é insuportável fazer a Torre do Selo. Saca? Então, a galera não investe porque é isso, é uma coisa que os jogadores vão ficar somente um pouco investindo, saca? O que eu iria ao invés de focar em fazer coisas novas para o PVE é otimizar o jogo, igual lançaram na nota de atualização, mudança de layout e tal. Então, acho que mais otimizar o jogo seria hoje a prioridade. Olha isso daqui, aqueles falaram que vão alterar, para não ficar assim, poderem ser cartinhas que nem no crescimento, por exemplo, para a gente achar muito mais rápido e é isso, acho que se fosse eu quem gerenciasse nos desenvolvedores, não iria, PVE com certeza seria uma das últimas opções para mim. Personagem novo, CR novo é prioridade, já que faz nós queremos sempre jogar o jogo e aos poucos fazer aí mudanças e otimização do jogo que a gente sabe que a otimização do Sangseia é bem tenso, né? E para fechar, o Paulo mandou, você acha que ainda veremos Zeke de Leão, Shun de Virgem, Yoga de Aquário e Shiryu de Libra e também os bronzes com a armadura dourada tipo o Yoga Pog? Com certeza isso vai ter algum dia, né? Mas é aquela coisa, estão segurando o hype da galera para no momento que chegar a galera vai explodir, né? E igual eu já disse anteriormente também, ah, eu vou lançar por exemplo o Ayori de Leão, beleza, Ayori, já temos o Ayori Divino, já temos o Ayori Normal, mas não temos os outros Cavaleiros de Leão, né? Que, por exemplo, temos o Regulus e o Kaiser aí que tem a galera bem hypada em lançar ele, então, saca, já tem dois Ayori, por que não lançar o Regulus e o Kaiser? Seria legal? Seria legal, inclusive o Ayori de Odin, mas pensando que não temos o Regulus, não temos o Kaiser, é por isso que eles estão focando no Lost Canvas, imagino eu, e também voltando a algum momento para o Next Dimension também, beleza? E eu gostaria do Micenas, para falar a verdade, se eu fosse escolher um Cavaleiro de Leão, seria o Micenas, porque a gente tem muito adolescente com cara de 20 anos, parecendo até malhação isso daqui, né? a galerinha faz... Cara, os caras já... Cara de velho, voz de 70 anos e diz que tem 15, 20 anos, né? Mas, enfim, o Micenas aí, ele já é mais tio, eu acho também, pelo menos ele tem cara de tio, gostaria de ver uma galera mais... tio, né? De Fudoa aqui também, ó. Cara, chaco divino não, quero Fudoa, mas ele é do Omega, na Omega é... hip total. Mas é isso, galera, esse aí foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham curtido, né? O suficiente, pelo menos, para vocês deixarem aquela maior deixar o seu like e também comentar aí alguma coisa de todos esses tópicos que eu falei aqui do vídeo. Deixe aí seu comentário e nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Qual a expectativa do CR do Tanatos do próximo... do próximo vídeo. Tchau! Tchau!